É o Cone Sul, né? E brasileiro também, né? Sim, muitos. Dois uruguaios, né? Porque Canobio... Em relação à lateral esquerda, eu trouxe o Abner, que foi da ponte, depois o Pedrinho do Vitória e, mais recentemente, o Fernando lá da Chapecoense, ou seja... Só que, ou, né, no caso da dupla atletiva, é se você assinar o canal da dupla também, mas aqui tem todos os jogos. Canobio na cara do gol, demorou, tocou de letra! Gol! O chileno começa com tudo, primeiro toque na bola. Passe por cima! Canobio não foi fome e esperou a Riagada. Os 18 minutos, estreia com tudo, Fá, Peperno! Eu gosto muito desses dois uruguaios do Atlético de Perãs, de vez em quando. Agora, vou falar um negócio, esse garoto chileno, ele deve ser bem forte aí. Pelo amor de Deus, primeiro toque e os... Tá pedindo ali, ó, a Riagada. Na devolução, olha, teve o strike... Brincava aí, com o senhor do Azul, olhava pro relógio e falava, puxa vida, tem muito tempo... Levar uma... Acho que vai levar uma sacolada lá pra saco branco, pra pato branco. Agora... Brincava no café. E no mesmo horário, no Conto Pereira, tem Curitiba e Ciamat. Você já pode ir se preparando aí, que domingo tem atletiba, hein? Belo lançamento, Canop. Entra a descida do Azul, isso é Fabrício Oia. A Riagada tomou dele, já parte, tá aí o chileno. Passe curtinho. E gorgulante, muita gente pode pensar que é o sotaque, né, Fá, Peperno? Mas é que ele tem o E no meio, ou no fim, né? No fim, no fim. Olha aí a falta no Arriagada. É, mas olha, o... Já, já tomou, Oia recuperou, sentiu, hein? Se machucou no lance, o Atlético... Hoje a rodada vai ter Maringá e Cascavel, o operário Yarucu. Amanhã... Você vê aí o Arriagada. Também tá participando no Santos. Com essa pontuação aí. São oito de doze. ...times do país contra uma equipe esforçada. Projeto novo, bacana. Até aqui, muito bem sucedido. Acho que merece todos os elogios. E o Atlético foi fazendo o jogo ficar fácil. Dominou amplamente, mereceu a goleada e mostra que tá realmente com muito apetite. 5 a 0. Jogadores se abraçam. E o Arriagada comemora aí o gol. A gente vai ver os gols. Os gols da partida. Uma vitória que foi comendo para a equipe de Pato Branco. A sexta vitória do Atlético em seis jogos no Campeonato Paranaense de 2023. Meu caro Fábio Pipeno.